E aí meus queridos, tudo bem com vocês galera? Aqui quem fala é o mesmo e sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Dessa vez nós vamos fazer aqui a corrida ousada e abusada. E olha esse título galera, o que vocês acharam? Vamos ver se a corrida tá isso tudo mesmo, né? Vamos ver se a corrida tá ousada e abusada. Galera, nesse vídeo aqui também eu quero dar alguns avisos a vocês aí que vocês vão gostar tá? Um eu tenho certeza que vocês vão gostar, agora o outro eu não sei muito bem tá pessoal? Mas eu quero conversar algumas coisas com vocês aqui nesse vídeo, então preste atenção tá pessoal? Sério mesmo, preste atenção nesse vídeo aqui durante o meio do vídeo. Eu vou falar alguma coisa, depois eu vou falar outra pra não ficar só falando, falando, falando chato né? Então vamos pra corrida, depois eu vou explicar pra vocês tá? Pelo meio da corrida eu vou explicando. Vamos lá galera, corrida ousada e abusada galera. Botei fantasma aqui né? Porque é complicado fazer com muita gente aqui sem ser fantasma nessa corrida vai ser difícil galera. Então vamos lá, fazer fantasma ela aqui pra gente tentar aproveitar o máximo dela e eu conseguir mostrar pra vocês o máximo de coisa. E vamos lá, olha esse salto aqui galera, olha que lindo galera, todo mundo voando. Ah não cara, não deu, não deu, não deu galera. Vamos lá, vamos lá, vamos tentar de novo aqui. Porque o primeiro salto ali fez de uma maneira muito burra, mas agora vai ó, pega aqui e esse giro galera, olha, olha que perfeição galera, olha. Certinho mano, certinho mano, vamos lá. Vamos lá, agora tem uma rampa aqui galera, que é legal, ela passa por debaixo do viaduto aqui ó, a gente vai subindo por cima do viaduto. E a gente pega o checkpoint aqui ó, essa rampa aí parece simples, mas ela é meio complicada tá pessoal? Porque se você for muito pela direita ali, você bate o teto do carro na parte mais baixa ali da ponte e aí dá ruim. Seu carro gira e não vai dar certo não. Vamos lá, vamos passar aqui ó, pelo poder do vagão do trem já. Aqui ó devagarzinho, pra não cair muito longe. Fazer a volta aqui pra gente subir aqui pra parte dos prédios. Pra parte perto dos prédios né, a gente não vai subir em cima dos prédios. Vamos lá, passamos ali pelo olhozinho azul né. Olha lá, olha lá, olha lá. Fiz uma corridinha até grande tá pessoal? Na verdade bem grande, se vocês querem saber. Acho que a maior corrida que eu já fiz aqui, em termos de tamanho tá galera? Porque eu tava fazendo só uma corrida pequena ou média, resolvi, sei lá. Deu vontade de fazer uma corrida grande aí, com o máximo de coisas possíveis. E eu acho que ela ficou bem interessante tá pessoal? Vou até deixar o link na descrição aí. O link na descrição da corrida pra vocês jogarem ela aí e aproveitarem aí com seus amigos, com seus parentes. Com qualquer pessoa que você quiser jogar né. Enfim, vamos lá. Vamos lá, vamos pegar essa rampa aqui galera, ó. Mega rampa de container. Vamos lá, vamos ver se dá, vamos ver se dá. Dá um beijo. Isso, beijo garoto. Boa meu filho. Vamos lá. Meu XF tá tudo... Meu XF laranjinha aqui tá tudo já arregaçado. Andando todo peinado aqui. Mas o carro anda, mas o carro anda. Mesmo quebrado aqui, todo lenhado, ele anda né. O carro é muito bom, o XF. Gosto muito dele. Eu tava querendo comprar um XF pra mim, só que eu tô sem dinheiro pessoal. Tá complicado de eu conseguir dinheiro aí. E eu fico muito tempo fazendo as corridas e não dá tempo de jogar o GTA. Tá galera? Então é complicado. Vamos lá. Vamos lá. Olha que retão legal pra você pegar aqui com a galera. Essa reta aqui é show de bola pra gente pegar aqui com a galera. Correr todo mundo. E vamos lá. Ah galera, essa rampa aqui é legal. Essa rampa aqui é legal. A gente vai atravessar aqui a ponte. O esquema aqui da ponte aqui. Um rio. E pegar o checkpoint. Ah, não deu. Não deu. Vou ter que restaurar. Já era. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar de novo aqui. Tentar de novo. Vai, 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 vai. Acho que agora vai hein galera. O checkpoint tá. Olha o checkpoint onde tá galera. Bem aqui abaixo da gente. Acho que vai. Foi! Boa! Eita, caímos de bico aqui. Sim galera. Então eu vou aproveitar aqui agora. Que essa parte aqui é mais tranquila. E falar com vocês a primeira coisa. Porque assim. Quando eu criei meu canal. Eu tava na minha época de férias. Eu tava em férias do meu trabalho. Praticamente eu tinha acabado de sair de férias. E aí eu tava tendo muito tempo de sobra. Na verdade eu tava usando o meu dia todo. Praticamente pro canal. Eu tava fazendo corrida. Eu tava fazendo outras coisas aí. Vários serviços aí diferenciados. Corrida no bug. Enfim. Várias coisas. Que vocês viram aí. Postando vídeo todo dia. Tá pessoal. Só que agora infelizmente eu voltei a trabalhar. É. Eu falo infelizmente. E infelizmente também. Porque trabalhar é bom. Você tem o seu dinheiro. Tem tudo. É. É bom né. Mas assim. E se eu pudesse galera. Eu vivia de YouTube. Né. Porque é o que eu mais quero. Poder fazer serviço pra vocês. Fazer as corridas massas. Só que eu trabalho nove horas por dia galera. Isso é absurdo pessoal. Eu trabalho nove horas por dia. Eu fico nove horas no trabalho. Sem poder fazer uma corrida pra vocês. Sem poder gravar um vídeo. Sem poder fazer nada. Em relação ao canal. O máximo que eu posso fazer lá. É editar alguns vídeos. Num tempinho assim. Que eu tenho livre. De almoço. Alguma coisa assim. E postar porque a internet lá do serviço é boa. E eu tenho carta branca lá. Pra postar vídeo. Porque eu sou técnico lá de informática. Então. Eu trabalho lá com os computadores. Então eu posso fazer o que eu quiser né. Então. Upar os vídeos. Eu posso. Tá pessoal. Mas. Tá complicado galera. Então. Em função disso. Eu vou. Não tirar os vídeos todos os dias. Tá galera. Isso aí eu não vou fazer não. Eu sempre quero acrescentar vídeos. E não tirar. Mas tá muito difícil pessoal. Porque você trabalhar nove horas. Por dia. E olha. Vamos. Vamos olhando aí a pista. Tá galera. Eu tô conversando aqui. Mas vamos. Vamos se ligando na pista aí. Mas o que eu tenho para falar também é importante. Tá pessoal. Então preste atenção. É. Você. Sei lá. Pense aí galera. Você trabalhar nove horas por dia. Você chega cansado em casa. Você ainda tem que. É. Passar. Vamos dizer aqui. Que eu gaste quatro horas. Que é muito mais do que isso. Só para criar uma pista. Tá. Vamos dizer que eu gaste quatro horas. Para criar uma pista. É. Criar e testar. E publicar o serviço. Vai cair aí. Que droga cara. É. Enfim galera. Vamos dizer que a gente. Que eu gaste quatro horas aí. Eu vou ficar quatro horas. Depois. De nove horas trabalhado. Quatro horas ainda fazendo. A pista. Para depois. Gravar a pista. Tá pessoal. Para depois. É. Editar. Renderizar. Salvar. Né. No Sony Vegas. Que demora pra caramba. Quem conhece é o Sony Vegas. Quem não tem um computador muito bom. Que é o caso do meu. Que eu só tenho um processador i3. E. 8GB de memória. Então não é muita coisa. Tá pessoal. 8? É 4GB de memória. É 8. São 8. Então. Não é muita coisa pessoal. E. Demora muito. Para fazer isso tudo. Tem hora que eu vou terminar. O processo todo. De gravar. Editar. E. Refazer alguma coisa. Que precisou. As vezes eu vou terminar. 2. 3 horas da manhã. E aí. Eu já tenho que acordar no outro dia. 6 horas da manhã. Pessoal. Então é muito. É muito puxado galera. É muito puxado. Quando eu estava sem trabalhar. De férias. Estava de boa. Estava tranquilo. Agora está muito puxado pessoal. E eu não. É. Sei lá. Eu teria. Para poder ter uma folga. Eu teria que tirar os vídeos. E postar sei lá. Um vídeo por semana. Sei lá. Não sei. E. Para não fazer isso pessoal. Para continuar com os vídeos. Todos os dias. Eu resolvi. Criar uma nova série. Aqui para o canal. Ao invés de fazer só corridas minhas. Eu vou fazer corridas. De vocês também. Tá galera. Então a notícia aí. Até boa né. Porque ao invés de fazer só corrida minha. Agora eu vou fazer corridas. Minhas e suas. Porque no tempo que eu estiver fazendo. Uma corrida ou outra. Minha. No tempo que eu estiver criando. A corrida. Eu vou gravando. Porque gravar é light galera. Gravar eu. Separo meia hora. Quarenta minutos do meu dia ali. E gravo rapidinho as corridas. Aí bota para editar lá. É tranquilo tá pessoal. Gravar é tranquilo. O problema é você fazer as corridas. Que demora muito tempo. É muito desgastante. Então eu vou fazer isso com vocês. Tá galera. Não sei se eu vou postar. Minhas corridas. Várias vezes. Sei lá. Posso postar minhas corridas mesmo. Duas ou três vezes por semana. E aí o resto da semana. Vou postar vídeos das corridas de vocês. Tá? Então se vocês fazem corridas aí. Então manda para a gente aí. Manda para mim. Manda aí pelo Facebook. Tá pessoal. O Facebook do canal. Tá aí. Manda para mim. E eu já vou terminar a corrida aqui. E eu vou terminar a corrida aqui. Em que? Terceiro né galera. Boa. Vocês viram que a corrida é legal né pessoal. Corrida é legal. Então é isso aí pessoal. Se vocês gostaram aí. Da ideia que eu dei para vocês aí. Para a gente não ficar sem vídeo. Essa aí é a minha solução. Tá pessoal. Vou fazer as corridas de vocês. Se vocês fazem umas corridas bacanas aí. Manda para mim. No Facebook. Tá galera. Não manda aqui no YouTube não. Que não adianta nada. Eu não tenho como eu ter controle aqui dos comentários do YouTube. Manda aí no Facebook. É o primeiro link da descrição. Tá galera. Me segue lá no Twitter também. Vamos dar uma ajuda lá para o meio de lá no Twitter. Tá. Fechou. Beleza. Então valeu. Falou e fui.